Meus amigos, já faz um bom tempo que nós trouxemos aqui no canal alguns finais do Mortal Kombat 4 totalmente refeitos na Unreal Engine 4 e outros também na Unreal Engine 5 criados pelo Darko Subotin, canal que nós apresentamos aqui no Meeloa pra vocês também. E por que eu tô perguntando se vocês se lembram disso? Porque o nosso querido Darko Subotin, mais uma vez, recriou um dos finais do Mortal Kombat Gold dessa vez, da nossa querida Milena com a Kitana, adicionando algumas coisas a mais e até modificando um pouquinho o final original ali do jogo que a gente tanto conhece. Então, saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre e bora conferir juntos aqui esse final refeito na Unreal Engine 5 e os finais originais também que eu vou trazer pra vocês pra fazermos um comparativo juntos. Então já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem o nosso site, que é o Meeloa.net, pra poder ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos. E se você puder, se torne membro aí do canal também, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas. Se você não puder, não tem problema, deixa aquele likezão maroto aí, assiste esse vídeo até o final e deixa um comentário acerca do tema proposto do vídeo aqui, que já ajuda demais. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, galera, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a ver estes finais do Mortal Kombat 4. Inicialmente, eu vou tocar aqui pra vocês os finais originais de Milena e Kitana no Mortal Kombat Gold, quando foi lançado lá atrás. E aí, depois disso, eu vou mostrar pra vocês o que o Darko Subotin, que inclusive o canal está aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês conferirem depois os outros trabalhos que ele fez aí na Unreal do Mortal Kombat 4, pra gente poder ver essas modificações que ele fez e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, bora lá, sem mais delongas, conferir os dois finais originais de Milena e Kitana. Que saudade, mano, disso. Eu quero o seu status. Eu quero ser a princesa de Edenia. É o meu direito. Você não tem direito. Você não é minha irmã. Você nasceu da feitiçaria de Shenzung por conta de Shao Kahn. Que direito você tem do trono de Edenia? Não, não, não. Você é má e não tem lugar nesse mundo. Você está certo, Kitana. Mas se eu não tenho direito a esse reino, Você vai morrer, irmã. E eu vou pegar esse reino para mim. Nunca! Nunca! Famoso nunca! Que buraco estratégico ali, poder apertar o botãozinho. Beleza, meus amigos. Esse foi o final da Kitana, tá? No Mortal Kombat Gold. Agora nós vamos conferir o final da Milena, Antes da gente partir, Para o que foi refeito lá pelo Darko Subotin. Bora lá! Agora é o final da Milena. Kitana! Eu quero o seu status. Eu quero ser princesa de Edenia. É o meu direito! Mas não é direito! Você não é minha irmã! Você foi nascido da feitiçaria de Shang Tsung por conta de Shao Kahn. Que direito você tem do trono de Edenia? Não! Não! Você é o maluco e não tem lugar nesse mundo. Você está certo, Kitana. Vamos ver como é que vai fechar. Mas se eu não tiver direito a esse reino, Então não é você! Você vai morrer, irmã. E eu vou pegar esse reino por mim. TANIA! 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 com Liu Kang, uma coisa assim, mas agora meus amigos, bora dar aquela conferida ali no final da milenie da Kitana refeita aí pelo nosso querido Darko Subotin, novamente lembrando pessoal, o canal dele tá aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá pra poder dar uma força pro cara e confiram também os outros vídeos que ele recriou do Mortal Kombat 4 na Unreal, beleza? Bora lá conferir, dá um grauzinho aqui no volume, nossa, olha a diferença, irmão! Caraca, velho, tá bem feito, hein? Que foda que ficou o detalhe da personagem, bora conferir tudo, depois a gente vai revendo aqui nos pequenos detalhes e tudo mais, vamo lá! Você está certo, Kitana, mas se eu não tenho direito a esta espelha, então não sou eu! Você vai morrer, irmã, e eu vou pegar esta espelha para o meu corpo! e os dentes estão por cima! Ah, louco! Caraca, mano, ele mesclou os dois finais em um só, perceberam? Tipo, a gente pegou aqui o final onde a Milena usa o seu Sai e taca a Kitana lá no buraco. Na verdade, ele modificou, né? Porque ela cai no trono dela depois do soco da Milena. A Milena taca o seu poderzinho lá do Sai e ela cai do castelo pra fora. Aqui não, ela cai no mesmo buraco que a Milena cai. Só que aí ele recriou os dois finais em um só, como eu disse, fazendo a Kitana voltar, utilizando esse teleporte e dando um tapa na cara da Milena pra ela poder cair nos espetos. Ficou muito bem feito, cara. Eu gostei do que ele fez aqui, dessa recriação, entendeu? Ele utilizou os mesmos diálogos, obviamente. Mas ele adicionou coisas a mais, né? Pra poder dar aquela incrementada no negócio, poder ficar mais interessante, por assim dizer. Mas, caramba, vou falar com vocês, hein? Essa boca aqui da Milena, com a boquinha dela normal no fundo e os dentão aqui pro lado de fora, cobrindo a boca normal dela aqui, ficou grotesco, hein, velho? Me deu uma certa gastura quando eu vi. Embora eu prefira a boca da Milena, né? Só cheia de dentes, sem boquinha nem nada disso. Acredito que ele possa ter feito dessa maneira, talvez, pra poder fazer uma referência ao Mortal Kombat X. Mas, cara, ficou muito bem feito o modelo dos personagens. Eu até voltei nessa cena, onde nós temos a Kitana parada aqui, olhando a paisagem. Olha só essas montanhas, essa parte de fora do castelo que não tem no original, né? O modelo da personagem aqui também ficou super bem feito no Real Engine. E pra um cara só ter feito isso, mano, tá muito bem feito, tá muito da hora mesmo, saca? E tem os outros finais também, né? Eu acredito que essa cena aqui vai agradar muita gente, que é fã de Milena, acredito eu. Mas os outros finais, que ele recriou também e estão no canal do Darko Subotin, por isso que eu tô incentivando vocês a entrarem lá e dar uma conferida, também ficaram muito legais, cara. Olha só esse modelo da Milena, que muito foda. Então, assim, Darko Subotin tá de parabéns, meus amigos. E, obviamente, agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessa recriação do final da Milena e da Kitana pelo Darko Subotin na Unreal Engine 5. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, pessoal. Não se esqueçam de acessar o canal do cara que tá aqui no comentário fixado, poder conferir as outras recriações que ele fez na Unreal. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fuimos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto